E? E? Como é que é? É assim, eu começo, depois ela acaba, que ela acaba a cantar e acaba melhor. Hoje estou a sentir o calor humano, humano, humano e já a evitar a alma, o coração e até o corpo, não é? Já está a recuperar. Já recuperou, faz tempo. Já está a recuperar, agora é quatro diazinhos assim, deitadinha e a comer muito bacalhau e docinhos que a Mara me vai trazer, não é? Um Feliz Natal para toda a gente, eu sei que já o pus, mas aqui a mana está a pedir, não é? E ela vai acabar cantando, como Vanessa de Carvalho, a atenção, que isto é o calor humano, a fazer a Portuga, a Anocas ficar animada, apesar de aqui algo dentro de mim me estar a fazer vomita, vomita, vomita. Não fiz o barco, pá. Não, não vou virar o barco, não vou virar o barco, não vou virar o barco. Olha que o Porto Rio já fechou. É, opa, é que é assim, uma boa festa, quando acabar esta porcaria de combina. Quando é que acaba o combina, Bernalda? Daqui a um mês e meio, mais ou menos. Os meus anos, oh! Jesus Cristo vai voltar mesmo. Vai voltar depois do Natal. Atenção que eu sou um anticristo, ah? Mas de uma forma positiva. Não é nada. Sim, eu já sei que pôs o meu vídeo, mas aqui a nossa Vanessa, muito obrigada, quis-me permanecer e penetrar no vídeo dela. Penetrar a onde? No vídeo dela. Há que pôr um bocado de alegria. Só penetra. Não, você que me quis penetrar, ah? Eu? Ela não quis penetrar ninguém, não. Mas sim, hoje eu tenho que dizer, ao fim de uma semana, já estou a sorrir e já estou a caminhar, ah? Só posso caminhar, ah? Cuidado. Caminhando por lá, caia, eu te vi. Caminhando, me enamorei de ti. Olha lá. Mas sim, isto é tudo o calor humano. O corpo a recuperar. Graças à vida e a muita perseverança. Um Feliz Natal, mais uma vez. Feliz Natal. Um Feliz Natal. E agora vou deixar a Vanessa que tem o Ice atrás dela, mas nós queremos é o coisinho de Natal atrás dela. Então é Natal, e o que a gente fez. O que é que diz? Então é Natal, eu sou feliz de vez. Então é Natal. Um Feliz Natal, malta. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Atenção que a minha vida está cortada com o pé dela, que ela estava a ver. E não havia álcool. Nesta casa, neste dia... Agora a culpa é minha. A culpa é desaparece, não é minha. Neste dia não haverá álcool. Portanto, quem é que tentar vir cá à casa que traga o próprio álcool, porque aqui a menina não pode beber. Eu só bebo água, menina. E é verdade que eu vi. Foi uma garrafinha de fastio. É um fastio do caralho. Eu já fui muito, muito borrachona, mas agora só bebo água. Não, agora a minha irmã, agora tem que ser um bocado do semã, porque assim, a irmã, para beber, tem que valer a pena, não é? Eu bebo não, e estou vivendo. E eu bebo água e ice tea, que é o melhor que faz. E porque assim, isto tem que ser para limpar as coisas da vida. Então é Natal. E o que a gente fez? Ser feliz de vez. Feliz Natal a toda a gente, mais uma vez. E que o próximo ano seja bem melhor para toda a gente. E eu aqui vou dizer que... E será? Estou-me a arrepiar, não é? Porque vai ser. E eu já me estou a arrepiar em todos os lados. Então é assim. Jesus Cristo, eu estou aqui. Atenção que há uma coisa que liga a Vanessa. Jesus Cristo, Jesus Cristo, nós estamos aqui. Não é para o papel. É assim, ao lado científico e ao lado das Vemarias. E há que ter que caber o equilíbrio entre os dois. Vem Maria. Estão-me a vencer. Vem Maria. Bom, olha, isto me faz ajudar a levantar o chão. Porque isto é um bocado lixado. Está bom, vamos acabar o vídeo. Beijo. Beijo, bom Natal. Feliz Natal, que são felizes. Que o resto a gente corre atrás. E é assim. Ela tem que ir embora que tem o Sherry e o filhote lá fora à espera. Beijo. Beijo, feliz Natal. Feliz Natal.